Ah, muito bom dia, nada contra o Ferroviário ali, nada contra. Por jogar lá, o resultado aqui foi 1x0, o time lá precisava virar para 2x1 no agregado, não é isso aí? E não deu, 3x1, não deu, não jogou nada. Ó, o time do Iguatú me decepcionou, era patecido demais, era, para mim era patecido demais, essa é a minha opinião. Então, o jogador, não, porque o Cielo não é de perder aqueles dois gols, ele perdeu dois gols na cara. Não, mas eu vou lhe defender, como eu sempre lhe defendo aqui, você falou, quem ganha é o Iguatú, mas o favorito é o Ferroviário, eu lembro. É, mas eu disse o seguinte também, se jogar aquela bola... Não, 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 você falou isso não. Aí começou a briga, pronto, começou a briga, começou a briga. Ele já, ele colocou na semana passada, colocou o Iguatú com o Cielo. Foi mesmo. Colocou o Iguatú na decisão com o Ceará. Foi mesmo. E você, que nem enterrar, vai enterrar o Ferroviário. Lá nem praia tem, vai morrer no sertão. Foi mesmo, foi mesmo, foi mesmo. Foi, foi, foi. Eu disse o seguinte, não passe na barra do Ceará, rapaz. Respeite o Ferroviário. Se o time do Iguatú jogar como jogou o planto de Juventus, já era. Não foi isso que você disse. Mas você falou, mas você falou, não estava aqui mais. Vai, chama ele de novo, chama ele. Não precisa meter o dedo na cara, mas... Eu disse que o Iguatú... Muito obrigado, meu auxiliado. Não, mas não precisa meter o dedo na cara. Não, eu disse que o Iguatú tinha tudo pra ganhar. Não, eu disse não. Falou, não, você disse que não precisava ter o jogo. Agora, se jogasse a bola, que jogou com a Juventude, com a Juventude, já era. Não, brinque não. E deu o que deu. Três, ó. Pessoal de Iguatú, eu tô vendo, ó. Iguatú, Iguatú. Pronto. Cuidado, Fortaleza. Não jogou, não jogou, não jogou. Tremeu, tremeu. Tremeu com a Juventude, tremeu com o time do Flávia. E era pra ter sido demais. Cuidado, Fortaleza. Cinco, seis, saído. Tudo isso era pouco. Tá bom assim? É a minha opinião, cada um tem sua opinião. Cuidado, Fortaleza. O que foi? Um já foi. Como assim, cara? Iguatú, você tá torcendo pro Iguatú. Você tá falando do jogo lá, do Fluminense? Você tá torcendo pro Iguatú. Do Fluzinho, né? Não, não, não. Eu não tô falando. Porque tudo que você coloca lá, que torce, é igual o Zeca Pimenteira. É, é. Acaba. É, mas vocês não falam que eu, somente aqui, que acertou o time lá do Maracanã, fui eu. Não, eu também disse que o Maracanã passava. Eu disse que o Maracanã passava e eu provei. Tá no grupo. Não, não, não. Ah, eu disse que o Maracanã passava. Não, Lúcio, mas também, eu acho, negócio de achismo aqui não, ou é ou não é, meu amigo, sai de cima do meu. Meu amigo, é futebol. Dê bom dia pro povo, dê bom dia pro povo, mal educado. Não, eu disse que o Maracanã passava. Não, a briga começou aqui, eu não falei nada. Não, terminou de matar o Maracanã. A briga começou aqui, olha, mas sobre esse jogo, Iguatú e Ferroviário, vou falar com uma certa propriedade, porque estive ao lado do Tom Alexandrino e do Elmar Lima. Aliás, parabéns ao Elmar e a você também, obviamente. Não, você puxa o saco de um do outro. Não dá pra puxar saco de dois, não. Grande trabalho da TVC no final de semana, tanto no sábado como no domingo. Parabéns. Parabéns pra nós. O seu futuro Kleber Machado. Que é isso, rapaz? Grande Kleber Machado, um grande narrador, tá hoje no SBT. Abraço pra ele. Mas, o que eu devo dizer é o seguinte. O técnico Maurício Copertino ganhou aquele jogo e é o técnico que não está inventando com o elenco que tem sabendo explorar o que de melhor o Ferroviário pode oferecer. Deu trabalho ao Fortaleza, empatou com o Maracanã e está, acho que já são cinco jogos invicto com duas vitórias, com três vitórias consecutivas. Iguatu, o Maranhão e agora o Iguatu de novo. E ele fez, ele chamou o Iguatu pro cheiro do queijo no primeiro tempo, num contra-ataque fez um a zero. Tomou o pênalti, não se abateu, foi pra cima, fez mais dois gols e liquidou o jogo. Agora, diferente do que falaram aqui, o Iguatu saiu de cabeça erguida do campeonato. Como assim? Fez um grande, o Iguatu fez um grande campeonato, conseguiu o objetivo, que era se classificar pra Série D em 2025. Ei, menino, o Fê perdeu. Perdeu? Mas, meu amigo, no esporte se ganha e se perde. Mas o Fê perdeu. No esporte, não, mas o Iguatu fez um grande campeonato, homem. Olha, eu não sei... O Iguatu fez um grande campeonato. Só rapidamente, eu tenho uma informação agora que chega. Eu acho que o Kemp poderia aí frisar um pouquinho aí. Chegou aonde? Cata aí que o Lindolfo Monteiro tá nessa situação no momento. Peraí. Não, 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 não. Não, não? Então é fake isso aqui. É fake. Então, você olha aí. Vamos lá, vamos organizar aqui. O Lindolfo Monteiro, pra quem não sabe, não é uma pessoa, é um estádio. Era uma pessoa, sim. Lá de Teresina, no Piauí, onde teve o jogo ontem e alagou hoje. É o PV de Teresina, será? Alagou, não teve o jogo. Daqui a pouquinho a gente vai falar muito sobre isso, daqui a pouquinho, tá? Mas deixa eu dar um bom dia pra ele, pro Renilson. Chegou fazendo confusão, ele. Deixa o homem, ele é pago pra isso. E a gente vai falar muito aqui, inclusive, das torcidas organizadas do Fortaleza, que foram suspensas ontem. É o presidente Marcelo Paes brigando de um lado contra tudo e contra todos. E esses, cara, não dá nem pra nominar esse tipo de gente que vai pra uma quadra, pra um ginásio, cheio de gente, cheio de família. É bandido. E os retardados desses vão brigar. Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Suspensão é pouco. Marcelo Paes, presidente de Fortaleza, CEO da SAF, corretíssima. Deixa aí uns três meses sem nenhuma atividade dessas torcidas. Pra ver se ou a torcida identifica quem são esses vagabundos aí e toma alguma providência, porque é inadmissível. Bom dia. Rapaz, bom dia pra você, bom dia a todos. O Ching esteve reunido com as duas torcidas, ele falou aqui em off, ou falou no programa, e que queria paz entre as torcidas. A gente bateu tanto na torcida do Esporte Recife, bateu tanto no presidente do Esporte, Yuri Rumão, que não rompeu com a torcida que provocou, que tentou matar os jogadores do Fortaleza. A palavra é essa. E ontem, quando aconteceu o jogo Fortaleza 7-2 para Russas, lá no CFO, novamente a JGT e Tuf brigaram. E o Fortaleza colocou a nota. Fortaleza Esporte Clube comunica que as torcidas organizadas, Tuf e JGT, estão suspensas, estão imediatamente suspensas, de todas as atividades dessa instituição, por tempo indeterminado. Parabéns ao presidente do Fortaleza, parabéns ao senhor do Fortaleza, é assim que se faz. Quer brigar? Então não faz mais parte, pelo menos por tempo indeterminado, do Fortaleza. O Fortaleza rompeu com as duas torcidas, é assim que se faz, é assim que dá exemplo. Parabéns ao Fortaleza Esporte Clube. Isso aí é profissionalismo, que se cobra tanto do Ceará. Isso é profissionalismo. Sim, e é um exemplo aí para o Yuri Romão, presidente do Esporte, que não fez nada com a torcida. Não estou falando, isso aí é um exemplo do Ceará, né? Toma a iniciativa logo. Isso é um exemplo para o Brasil. É um exemplo para o Brasil. É um exemplo para o Brasil. O estatuto do torcedor determina que em casos como esse, até porque se houver uma briga dentro do estádio da torcida do Fortaleza, a instituição Fortaleza vai ser penalizada. Uma atitude dessa, o Fortaleza se resguarda de qualquer eventual problema que aconteça. Parabéns à diretoria do Fortaleza, ao CEO Marcelo Paes e ao presidente Alex Santiago, que também se manifestou. Como o Herbert falou, lugar de bandido não é em praça esportiva, porque isso é a atitude de vândalo. E a justiça que tome as devidas providências e coloque essas pessoas onde elas devem estar. E não é em uma praça esportiva. Sabe o que eu queria entender? Às vezes o Kempão, que foi da torcida organizada lá do Crateus, poderia até me explicar aqui. Sem dúvida. Como é que funciona a torcida organizada? Atenção, turma, tem muitos torcedores de organizados que acompanham aqui o programa. Demais. Me digam como é que funciona. Vai ter um jogo do Fortaleza contra Russos. Aí a torcida, a diretoria, fala logo, separa um grupo aí, vai lá para acompanhar o time. É assim que funciona? Quem são essas pessoas? Ó, grupo do bairro X, vai lá acompanhar. É assim que funciona? Eu não sei como é que funciona. Eu só queria saber como é que funciona a organização. Vão lá. Porque se identificar quem brigou, esses marginais, bandidos, pilantra, que não é para estar no meio de futebol, ainda mais no ginásio lá com muitas crianças, muitas famílias. Quem são essas pessoas? É um grupo exclusivo para isso? Esse que tem uma reima aí, Tuf, JGT. Por que essa reima? Eu queria entender como é que funciona essa logística das torcidas organizadas. Se tem como a diretora identificar quem são? Grupo X. Grupo do bairro X não vai mais poder ir para jogo. É assim como é? Como é, Kipão? Você tem... Vamos lá. Bom dia, meus amigos. Vamos lá. Falar esse tema interessante, porque eu sempre defendo uma tese de que não adianta você parecer honesto. Não adianta você ser só honesto. Você também tem de parecer ser honesto. E as torcidas organizadas, elas criaram uma imagem muito ruim no futebol brasileiro. Porque elas são, para muitas pessoas, consideradas violentas. Enquanto que, para muitos outros, elas são o que dá o espetáculo no estádio, né? A bateria, a que canta, a que puxa e tal. Eu acho que isso é essencial para uma torcida organizada dentro do estádio para animar. Quando ela não está, você percebe claramente a falta que faz. Falando sobre isso, é preciso também que eles se manifestem para acabar o que está acontecendo. Não adianta mais. Eu vejo muita gente falando, ah, porque lá no futsal tinha famílias e crianças. Meu amigo, tem famílias e crianças nos estádios. Tem famílias e crianças dentro dos ônibus. Tem famílias e crianças passando em frente à Praça da Juventude lá na Oeste. E começa um pau de briga sem tamanho. Então, não é só porque tem família e criança lá no futsal, não. Em todo outro lugar tem. E não é por causa disso que eles têm que parar, não. Eles têm que parar porque violência não serve em lugar nenhum. E o que aconteceu, eu acho que o basta que o Fortaleza deu, eu acho que serve bacana por tudo que está. Mas parece que a sensação que dá é que não tem jeito. O que passa a sensação para todos é que não adianta apenas romper. Porque entendo o que é o romper. É que o Fortaleza não vai mais fornecer nada às organizadas. Local para venda de ingresso, camisas, por exemplo, há produtos oficiais do clube que as torcidas organizadas vendem. O clube solicita escolta policial. Há alguns detalhes, algumas facilidades que as torcidas organizadas têm. Então, o clube rompeu isso. Mas as torcidas organizadas não estão extintas. Elas podem ir para o estádio. Elas poderão ir para o estádio sem nenhum problema. Mas o clube não vai mais arcar com nenhum problema com elas. O que precisa também, não só o que o Fortaleza fez, como o Renil falou, foi uma atitude espetacular. Não esperou investigação, não esperou polícia, não esperou nenhuma nota oficial, nenhuma coletiva para falar besteira. Rompeu e acabou. Não quero conversar com vocês e acabou. Show de bola. Beleza. Mas olha, a violência está de uma forma em tudo que é lugar. Lá em Minas Gerais morreu uma pessoa. Foi assassinado um torcedor do Cruzeiro. Foi assassinado um torcedor do Cruzeiro. Antes do jogo, e teve jogo. E teve jogo. Então, assim, está banalizado a violência. E não era nenhum clássico entre o Cruzeiro e Atlético, Mário Campos. Banalizada. Completamente banalizada. É um absurdo o que está acontecendo. Enquanto não houver um movimento forte, não apenas na esfera esportiva. Porque a esfera esportiva, ela faz o papel dela. Ah, mas vamos romper isso. O clube vai... 700 jogos, não tem mais mando de campo o clube. Beleza. Mas a violência continua. Então, é preciso cortar, é preciso fazer alguma coisa. E isso de todos, clubes, federações, CBF, Ministério Público, Justiça, Tribunal de Justiça, Polícia Militar. Ou se enxerga um momento agora para se unir, ou não vai ter gente. Vai continuar. Vai morrer gente. Morre. Morreu ontem. Morreu ontem uma pessoa. Foi assassinada, meus amigos. Lucas Elias, de 27 anos, torcedor do Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro, diz aqui a nota do Globo, de acordo com a Polícia Militar, integrante de uma torcida organizada do Atlético Mineiro, emboscaram os rivais em um confronto. E não era nem um jogo entre Atlético e Cruzeiro. Mas só que tinha dois jogos na mesma cidade. Na mesma cidade. No Belo Horizonte. Aí para mim foi um erro também dos organizadores. É isso. Não pode ter dois jogos. Por exemplo, Fortaleza joga no Castelão com o Maracanã. O Ceará joga no PV com o Ferroviário. Não dá. No mesmo dia não dá. Mas, Reninho, é justamente isso que eles querem. A violência está de uma forma que, você imagine, não pode haver um jogo de futebol, dois jogos de futebol no mesmo dia, na mesma cidade. Porque existe um bando de bandidos que impedem de organizar o futebol no país, na cidade. Então, assim, está banalizado. Agora eu falo a frase que foi de todos do Fortaleza. Começou com o Rojão, agora é pedra, na próxima vai ser tiro. Começou que não pode ter dois jogos no mesmo local. Daqui a pouco não vai ter no mesmo dia um jogo. É verdade. Porque eles não vão poder. A violência está chegando no bolo e ninguém faz nada. E a violência existe não só no futebol. O futebol faz parte da sociedade. Em todo lugar. Você liga no programa policial, meus amigos, no final da tarde, você toma um susto. Você aprendeu, toma numa guerra. Então, não se faz nada. E enquanto não se faz nada, vai morrendo pessoas, vai morrendo. O que aconteceu com o Fortaleza foi um estalo gigante. Porque foi contra os jogadores, contra os artistas do espetáculo. Aí criou toda a comoção. Mas a violência, como foi no futsal? Poderia ter morrido alguém se uma pessoa está passando lá com uma criança. E ninguém faz nada. Nada. Autoridades, nada. São dez dias do que aconteceu em Recife. Ninguém foi preso em Recife, meus amigos. E nem vai. E nem vai. Ninguém. É surreal. E nem vai. Anote o que eu estou lhe dizendo. Você aponta o nome de um. Tem como. Não vai. Não tem como. E as torcidas organizadas, ou elas tomam uma atitude urgente, se é que querem mesmo. Eu sei que tem pessoas muito decentes, não organizadas. Eu conheço várias pessoas. Mas as pessoas decentes, elas estão ficando em minoria. Antes era a grande maioria. Mas a minoria, porque estão perdendo para essas pessoas. E aí, o que é que vai acontecer? Elas vão ser extintas. Eu queria fazer uma pergunta, Mário Campos. Claro que você não pode não ter a resposta. O que é que leva uma torcida da mesma equipe brigar? Duas torcidas. São gangues. Brigar entre si. Qual o motivo? Me diga o motivo. Porque são gangues infiltradas dentro das torcidas. Não, mas são gangues. Eles marcam para entender. A pessoa normal não faz um negócio desse. Vamos ser bem realistas, não é, meus irmãos? Vamos tentar ser bem claros. É o seguinte. É a rivalidade entre elas? É porque um apoia, um time. Entenda assim, como são as organizadas. A organizada A é aliada de uma organizada F, lá em outro estado. E a organizada aqui no estado... Vamos tentar ser bem claros para o torcedor entender. A JGT é aliada de uma determinada equipe em outro estado. E a Tuf é aliada do rival dessa equipe em outro estado. Aí elas brigam entre si. São rivais em outro estado. Porque são rivais em outro estado. É uma idiotice que eu vou dizer o negócio. É um negócio que é difícil. Então vamos criar o espaço só para eles brigarem. Porque o malandro que quiser brigar, solta lá dentro, se mata e pronto. Aí... Rapaz, ele marca os encontros. Marca pela internet. É isso que é bom. Não servem lidar. Vamos brigar lá pela internet. Vamos falar do que... Vamos encerrar. Não dá cartaz para esses bandidos aí. Parabéns ao Fortaleza. Cadeia nesses marginais aí. Vamos falar do que interessa. Que é o quê? Na Pocilga. Futebol. Pocilga. Homem é mal receber uma foto aqui do estádio com água até na tampa. Mas fica daquele jeito, às vezes. Mas não é, não. Aqui foi feito. Mas quando chove... Você conhece, né, Bona Bona? O Zinho de Oliveira lá em Marabá, quando chove, tem enchente, fica assim. Não, aqui é uma piscina. Vamos falar de futebol, então. Se chover, hoje não tem jogo no Fortaleza. Por quê, meu amigo? Se chover, não tem conto nós, cara. E tem um estádio lá. E choveu de manhã. É. E tem um estádio lá, muito bom. Agora, você reclama de tudo também, do estádio lá. Como é o nome do estádio? Lindolfo Monteiro? Lindolfo Monteiro. Lindolfinho. Tinha lá um... É Lindolfinho, rapaz. Tinha lá uns caminguirratos lá de formiguetes, vocês viram os virem? Tinha, tinha. As formigas estão... Não, eu deixo também. Reclamaram da formiga. Aí deu uma chuvinha. Rapaz, me deu uma tristeza. Alagou. Aquele pessoal trabalhando. Puxando no rodo. No rodo, rodo se quebrando. Aí depois pegaram a latinha. Aí começaram a botar... Colocar no... Ali foi um lá. Rapaz, ali eu achei um absurdo. Antigamente. Aí depois, Lucio... Não é absurdo que fizeram os trabalhadores. Aí o cara lá, o juiz disse... Não tem condições. Não, ontem lá em Maranguapa. Toda vez eu chamo Maranguapa. Eita! É porque é vizinho. A terra de Bexara, grande Bexara. Obrigado pela... É porque Maracanau foi distrito de Maranguapa. Isso, boa, Lucio. Maracanau foi distrito de Maranguapa. Gostei. Lindo. São... Acho que são 30 anos de emancipação. Não, tá bom. Vamos contar a história dos municípios, não. Só para contar o seguinte. O Lindolfo Monteiro foi prefeito de Teresina em 1940. Grande Lindolfo Monteiro. Parabéns para ele, para você. Rapaz, eu falei aqui. Eu falei aqui o seguinte. Que o Fortaleza tinha certa culpa. Que ela poderia exigir lá da confederação. Não tem como exigir, não. Mas aquele campo não tem que exigir. Não, mas ele tem o que exigir. Mas o mando de campo é do Fluminense. É como se viesse jogar aqui. O cara dizia, eu quero jogar lá no Eusica Abraut. Você não vai. Você joga onde eu quero. Quem manda é o clube mandante. É muito danado, né? Mas aí, quem põe o jogo, termina hoje, né? Houve, hoje de manhã aconteceu, né? Teve chuva, né? Teve chuva hoje de manhã, mas já parou. Fez sol. Está fazendo um sol bem nublado lá. Mas já melhorou o estado do gramado. Conversei com alguns colegas que estão lá. Está tudo de boa. Está melhor o gramado, inclusive, que ontem. Mas ninguém sabe se voltar a chover. Como é que fica, né? Esse é o grande risco. Para mim, foi uma grande falha da arbitragem do Luiz Flávio Araújo. Porque você viu ali, aquelas poças d'água, não dava para a bola rolar. O primeiro teste que você faz é jogar a bola, para ver se ela rola. E ele não fez esse teste. Era para ter encerrado a partida. No intervalo, não, vamos encerrar aqui. Esperou mais 15, mais 30, mais 30. Esperou um tempo todinho. Esperou um tempo todinho. Esperou um tempo todinho. É o que diz a regra, né? É o protocolo que diz a regra. Mas ele nem precisava cumprir a regra. Mas tem que ceder a regra, meu amigo. Não, nem precisava. Porque ele viu que ele não tinha condição de jogo, o gramado. Não seguia a regra, meu amigo. Ele é punido. Ele é punido. Mas não precisava a regra. Pronto, agora pronto. Vamos ao pé da letra. Ali, com aquele rodo lá. Rodo de banheiro. Como é que vai tirar um tanto d'água daquilo? Agora, para mim, o erro maior, além de ter marcado, é ter marcado para hoje, para o mesmo local. Como é que pode? Ninguém ter pensado assim, não. E se chover de novo? Mas tem que cair a logística também, né? Não, você vai lá. De transmissão de tudo. Não, mas... A logística de transmissão é o problema. Se novamente chover, né? Não dá para mudar. Mas o presidente falou nacionalmente. Ele disse, ó, tem um campo aqui. Tem um estádio lá. Mas você sabe a condição do Albertão, cara? Você sabe que o... Não, mas você sabe... O estádio estava... O jogo primeiro foi marcado para lá. Mas ele... Aí depois o Fluminense pediu... O Albertão, ele tem condição de receber partidas de futebol no momento? Tem, o Fluminense usou do artifício de jogar num campo menor que ele conheça. Então o Fluminense pediu para mudar. Pois é, então a CBF deveria fazer um acordo com o Fluminense e o Fortaleza levar o jogo para o Albertão. Já era para fazer a condição. Não vai, não tem essa possibilidade. Vamos voltar aqui e vamos para a realidade, tá? Se, se, se aí... O jogo vai ser onde o Alagoa e o Fortaleza precisa vencer esse jogo... Agora é lama, né? Empatar. Dá para passar, né? E tomara que não... Saiu da lama para a lama. Para de novo. Pá! Pronto. Agora, detalhe, se parar aos 35 minutos do segundo tempo... Vale o placar. Vale o placar que encerrou e... Acorde aos 35 minutos. É o segundo tempo. Não, tô não. Tá jogando, ele jogou. Tô não. Eu não posso falar nada, eu tô jogando o Praga. Você jogou o Praga. Você acabou de dizer que não vai terminar o jogo. Vai só ter... Mas se tiver empate, vale para o Fortaleza. O Fortaleza joga pelo empate, é só o segundo tempo. Jogou o Praga. É, não, não posso falar nada, eu vou me embora. Jogou o Praga, não posso falar nada aqui. Você jogou o Praga no Fortaleza aí. Vai acabar. É o regulamento. Calma, regulamento. Vou dizer, ele jogou Praga no Fortaleza. Vai chover, é? Se chover e ficar naquele estado, e aos 35 minutos não tiver mais condição de jogar, acaba com o resultado que tiver. Aquela vinhetinha, homem mau, a vinhetinha para ele. Aí. Aí. Chuta. Não ninguém pode falar nada aqui. Não, não, não. É, porque tudo que a gente fala, vem alguém, vem um coveiro e bota... Eu fico calado, porque... Aí, chuta. Tá bom.